Livros, nós encontramos apenas no Antigo Testamento, irmãos. O livro que você encontra no Antigo Testamento é simplesmente Apocalipse e o livro de Atos e Apóstolos, todos os evangelhos e as carnes da mão. Imagina que João, capítulo 14, partiu do primeiro versículo em um momento especial hoje, não é isso? Onde daqui a pouco realizaremos o batismo nas águas e de repente você pensa assim, múltiplo, mas eu gostaria de ter cem pessoas aqui para se batizar, eu também. Mas tudo é fruto do nosso trabalho, muito mais nós trabalhamos, mais as coisas acontecem. Mas eu acredito, irmãos, para a pessoa que se batiza, irmãos, aquele é sempre o melhor dia da vida dela. Eu acredito nisso. João, capítulo 14, verso 1, você encontrou? Está escrito assim, Não se perturbe ou não turbe o vosso coração ou o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim. Jesus continua falando, Em casa de meu pai há muitos aposentos ou muitas moradas. Se não fosse assim, eu lhes teria dito, vou preparar-nos um lugar. Versículo 3, e se eu for lhes preparar o lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês sejam onde eu estiver. Vamos repetir essa última palavra de Jesus, para que vocês estejam onde eu estiver. Agora, para que a pessoa, diga assim, para que eu esteja, onde Jesus estiver. Fecha seus olhos, então, nessa hora, você que quer estar com Jesus, e mais e mais estar com o Senhor, fecha seus olhos, também apresentando a vida desses civistas diante do Senhor. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos. Deus, nós te damos graças. Deus, te louvamos, Senhor, nessa hora. A vida, Senhor, de cada civista. A vida, Senhor, de cada ofertante. Deus, a tua casa. A vida, Senhor, desses teus filhos, para que são responsáveis por essas portas, que estarão abertas, estarem abertas, Pai. A vida desses teus filhos, para que entenderam e entendem o propósito e a importância do Teu Evangelho, de ser empregados nesta terra e neste lugar. Nós pedimos, Deus, a benção. Toda sorte de bênção, Deus. Nós estejamos silenciais. Seja Deus o Senhor o subidouro e o abençoador. Deus da vida, de cada um deles, Pai Santo, no nome de Jesus, que o Senhor venha honrar, Deus, cada um dos teus filhos, para que, nessa hora, Deus, segunda fé que existe no seu coração. Pai Santo, assim também, Deus, apresentando esse momento, gente, do Senhor, onde Deus, lemos a Tua Palavra. Essa Palavra, Deus, que é maravilhosa, que é sempre, Deus, ministrada as nossas vidas. Deus, eu quero Te louvar, Te glorificar, e sempre Te pedir, Deus, que os céus se continuem abertos por sobre este lugar e sobre as nossas vidas, Pai. Deus, que o Teu Espírito Santo venha conduzir, Deus, com a Santa e poderosa Palavra, a cada coração. Para isso, Deus, para que não haja dispersão, mas repreendemos tudo mal, toda hora contrária, todo Espírito contrário, todo Espírito que é oposto ao do Senhor, nós cancelamos, nós repreendemos, e nós mandamos embora agora, em nome de Jesus. Porque nesse lugar não há outro Espírito a não ser louvado e glorificado a não ser o Espírito Santo de Deus. Nesse lugar não há outro Deus a ser glorificado e adorado a não ser o Senhor. Então, Deus, a Ti seja louvão, a Ti seja honra, a Ti seja glória, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus, louvado seja o Senhor. Por favor, quem desacende. Irmãos, nós sempre falamos a respeito do louvão, de qual o louvão é sempre a palavra cantada, mas principalmente esse canto de Jesus é o caminho que praticamente parte do Evangelho de João, capítulo 1, capítulo 14. Mas, irmãos, falando em caminhos, falando a respeito de direção, esses dias mesmo eu estava passando o endereço para alguém, o endereço da igreja, a pessoa que despertou o endereço de estar conosco, e eu disse, se você não conhece muito bem para aquela igreja, a pessoa disse, não, não conheço, você está passando o endereço para mim, tudo bem. E, através do endereço, essa pessoa vai chegar nesse lugar, através dessa dica, uma direção cuidada. Então, o que nós entendemos, irmãos? Que muitas pessoas, elas até mesmo trazem suas próprias eleições. Muitas pessoas, irmãos, durante a trajetória dessa nossa vida, dessa vida pura que nós vivemos aqui, nesse mundo, elas trazem sua própria trajetória. E, com isso, irmãos, pretende chegar a um lugar. Não é isso? Talvez alguém perguntando, alguém questionando a respeito de como chegar aqui, talvez até mesmo chegaria, acredito, talvez devore um pouco mais. mas talvez viesse a chegar assim. Então, claro, irmãos, que tudo tem um caminho, tudo tem uma direção, né, para se tomar. E tudo tem o seu ponto de partida, e tudo também tem o seu ponto de chegada. A palavra do Senhor diz que todas as coisas vieram, o Senhor é o nosso Deus, e todas as coisas vão se apresentar a ele um dia. Elas saíram dele, e elas vão voltar para ele. Vão retornar a esse mesmo Deus que criou todas as coisas. Mas muitas vezes, irmãos, se consegue até mesmo por vários caminhos chegar até mesmo ao mesmo lugar. Isso, né? Eu, quando eu trabalhava de... quando eu morro e fazia emprego, tinha que estar sem tempo de folga, sem trabalho, e eu ficava estudando o mapa. Não tinha emprego para fazer, ficava estudando o mapa. porque eu procurava ser um caminho mais direto para chegar a aquele lugar. É um caminho que antes pegava a diferença que não pegava o mapa que estava estudando qual caminho eu poderia fazer para chegar a alguns lugares que aparentemente a gente conhecia. Ou seja, se traça caminhas para os caminhos até mesmo para chegar ao mesmo lugar. Planos, estratégias nós chamamos disso, maneiras nós chamamos disso. Mas a Bíblia mostra a palavra também a respeito de um caminho. Pode ser o que eu falar a respeito desse caminho que diz a palavra. Pode ser ouvido falar e pode ser entender o que é um caminho e o que é uma direção. Então a Bíblia, irmãos, ela fala a respeito de um caminho. A Bíblia também fala a respeito de uma direção. A direção para a vida do homem. E encontrar, irmãos, esse caminho é tão importante quanto encontrar o próprio Deus. Porque a única maneira de a pessoa encontrar realmente esse Deus, a única maneira, a única forma que existe que a pessoa ela não iria poder se apresentar a Ele de uma maneira vista, de uma maneira que com certeza ela vai ser honrada é justamente por esse próprio caminho que a pica conta. Esse caminho que se chama Jesus Cristo. Jesus falou, eu sou o caminho. Ele disse, eu sou a verdade, eu sou a vida. Não que não existam outros, existem opções para todos os gostos que nós nessa vida nesse ano. nós sempre falamos que cada um vive a vida que quer. Nós falamos isso. Então, se preferência ou escolha nós que nós estéssemos ali poderíamos estar em tantos outros lugares. A questão é que para cada passo que nós vemos na vida há uma consequência. Cada passo que se dá na vida, cada direção que a pessoa vai, irmãos, com certeza um dia isso vai pesar para nós mesmos. Há caminho de por exemplo que nós extraçamos, nós trilhamos antes de conhecer Jesus que trouxe algumas feridas para nós. Eu acredito que muitos foram feridos do mundo lá fora por causa de caminhos que traçou e brilhou e achou que seria certo naquele momento. Isso trouxe algumas machucaturas, algumas cicatrizes até mesmo onde algumas pessoas que dentro do centro de Deus carregam um trauma até mesmo consigo por causa de uma vida que levou um tempo atrás porque achou por bem seguir aquele caminho porque achava ser o certo. O achar era uma palavra que pesa muito na vida do cristão. porque Deus não trabalha com acho, Deus trabalha com certeza. Amém, amado? Deus não trabalha com dúvidas. Jesus disse assim sim e não não. Isso precisamos para as nossas vidas. Então, irmãos, quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós conseguimos enxergar Jesus afomula nessa direção quando olhamos para a palavra do Senhor. Nós conseguimos enxergar Jesus mostrando o tempo todo a respeito e esse caminho um caminho, um lugar em que o ouro ele não pode comprar. O ouro ele tem valor excessivo aqui para o ser humano onde se mata por ouro, por dinheiro, até mesmo por tantas coisas. Se julga alguém que é pelo valor que tem por aquilo que a pessoa tem pelo bem que possui. Nessa vida, nesse mundo, muitos julgam dessa forma, mas ainda que nós viemos, como diz o livro de Salmos, juntar todo o dinheiro do mundo inteiro, não seria capaz de pagar um pecado só ou não seria capaz de nós termos um momento só de comunhão com Deus. Mesmo se ajudássemos, mesmo se vendêssemos toda a nossa riqueza, tudo aquilo que nós temos, todos os nossos bens, não compraria um minuto de comunhão com Deus. Não compraria um momento sequer de nós sentirmos a presença desse Senhor. Então nós percebemos que é uma direção, irmãos, uma direção justa. Nós percebemos que alguém que tem princípios traçou esse caminho. Alguém que tem princípios traçou essa direção. Não é algo simplesmente traçado pelo homem, porque muitos religiosos, como nós sempre comentamos aqui, muitos religiosos, muitos grandes, muitos conhecedores da lei, da palavra, da época de Jesus, estavam ali tremendo e querendo saber realmente quem era Jesus e dizendo mostra se você é um Messias, se você é um escolhido, se você é um dito de Deus, fala para nós. E ele não abriu a boca para nada. Por quê? Porque aqueles homens conheciam muito bem a letra, irmãos. Eles conheciam muito bem as regras, por lá, até mesmo, de alguma forma, mas eles não conseguiam sentir, irmãos. Eles não conseguiam ter sensibilidade no coração deles. Porque Jesus, irmãos, a gente não enxerga simplesmente com os nossos órgãos físicos, mas Jesus a gente consegue enxergar com o nosso coração e sentir com a nossa alma e sentir com o nosso Espírito. Assim nós percebemos, assim o Espírito Santo testifica com o nosso próprio Espírito de que nós somos filhos de Deus, Senhor, e de que nós estamos nesse caminho, irmãos. E eles não conseguiam enxergar isso. Porque aquilo que eles tinham, daquilo que eles eram e ouviram o que eles ocupavam, parecia ser maior, na verdade, do que aquilo que eles esperavam que seriam Messias. Mas voltando, irmãos, para cá, Jesus ali, quando ele fala a respeito desse lugar, irmãos, quando Jesus ele fala a respeito disso, ele põe uma parábola. Aliás, como sempre comentamos, já falamos algumas vezes aqui, algumas Bíblias, principalmente, mesmo essas traduções, que são mais agilhas, mas Bíblias foram, como que se pode dizer, eu falo que eu sou do Máquina, mas se parar, caia, sai fogo. Como o humano vai lá na carta, e lá, eu abri aquele negócio de folha, lá na minha, publica, publica. As Bíblias são publicadas? Atualmente, parte delas, quando eu lembro, nessa passagem, não se fala a respeito de parábola de Jesus, mas se fala a respeito de uma história, pelo fato de parábola não me dar nome, e essa parábola, ela tem nome, fala a respeito de um rico, mas fala também, a respeito de lado, de algo real, de um fato real. Mas ela diz assim, irmãos, que ia ter dois homens, fala assim comigo, dois homens? Dois homens. Eles eram dois homens, assim, uma ela mencionando iguais, irmãos, assim, daquilo que isso, corpo, alma, espírito, e o fim, eram dois homens, mas se um era pobre, e o outro era rico, fala assim comigo, um era pobre? Um era pobre. O outro era rico. Um era rico. Olha só, aí são diferentes, né? Mas, irmãos, mas não a questão, o fato de alguém ser pobre, ou de alguém ser rico, não significa que os ricos não têm a Deus, e não significa também que os pobres têm a Deus, né? Tem rico que é liberal e abre o coração para Jesus e serve ao Senhor com aquilo que é, com aquilo que tem. E outros não. Tem pobre também, irmãos, que você vai falar de Jesus, ele deixa você falando sozinho. E ele não quer saber de Jesus, não. Então, tem os dois lados da história, da moeda. Então, fala a respeito desse, desse rico, irmãos, desse vaso, desse indigno. Porque o rico, irmãos, Jesus, ele diz que o rico, ele se apoia na sua própria riqueza, naquilo que ele tem, e o conforto para a alma dele é justamente isso. Ele começa a falar a respeito dessa história, ele diz, olha, ali há dois homens e o rico e se interesseava ali na sua riqueza, no seu luxo, na sua luxúria. E aí, a Bíblia nos diz que um morreu. O pobre morreu. Foi descansado sem que Abraão. E sem que Abraão, irmãos, ele representa também a presença de Deus, o santo do Senhor. Antigamente, se falava o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, como referência de alguém indicando a pessoa de Deus, ou um caminho até mesmo que leva a Deus depois que o caminho passou simplesmente de Jesus. Como, por exemplo, algumas pessoas diziam como o Céu e alguns outros diziam que Jesus é o Espírito de Davi. A geração de Davi estava querendo dizer quem era Jesus, mostrando quem era Jesus, o Espírito de Deus. Mas, enfim, o pobre morreu e como ele não tinha o conforto e o consolo aqui na Terra, mas ele acreditava que Jesus era o conforto e o consolo dele, ele foi descansar com Jesus. Seguindo Abraão, descanso. Para isso. depois, o pobre morreu. O rico também morreu, aliás, pode morrer duas vezes. Nada, que é basta uma vez. Vamos. Já era morrendo, morrer duas vezes. O rico era esse. O rico disse, disse para ele. Então, o pobre não assofiava e o rico teria o conforto, mas o conforto do rico já era o gênio que ele tinha. Já era o descanso, já era o conforto dele. Aí, mas o rico também morreu. O pobre, irmão, só disse que era e levaram. Eu falo para você para você, tem ajo do mal. Alguns antigos também eram que vieram levar o rio, o rico aliás, e foram para o ar, esse ar, o gênio, o céu, o ferro, o ferro, onde se encaixa melhor esse não. Foi lá para o momento. E aí, irmãos, lá eles puderam perceber a respeito da diferença em observar a Deus e ver simplesmente sua própria vida. Entre trilhar o caminho, Eu comentava aqui em casa hoje mesmo, esse caminho de Jesus é muito estreito, né? É o caminhozinho muito estreito para não ir lá para caminhar juntamente com a nossa maneira de ser, com a nossa maneira de tudo que nós achamos e as coisas são assim mesmo, não. Jesus, ele dava uma maneira e um modo, irmãos, para todas as pessoas, Jesus, ele derrama da graça do Espírito Santo dele para que a gente venha se moldar à palavra dele. A palavra não se moda a nós, mas nós nos moldamos à palavra do Senhor. E aí, entramos no molde de Deus e, de certa forma, começamos a nos parecer de Deus porque o molde é dele. É chato, ele chega e quando ele percebe que está bom, ele pega e alivia. A pessoa passa a ser a imagem de Deus através do Espírito que é derramado sobre a vida dela. Mas aí, irmãos, o rico, ele olhando dentro do Lázaro, lá do outro lado, ele se sentiu a perguntar. Porque havia algo que se separava entre o meu outro. Claro, depois da ressurreição de Jesus, tantas coisas aconteceram. Mas o rico poderia olhar lá, seus irmãos, e ver lá, do outro lado, sendo consolado. Fala assim comigo, eu vou ser consolado. porque um dia eu entreguei a minha vida para esse Jesus. Se você não fez, faz, tá bom? Porque tudo tem o tempo, o tempo passa, irmãos, o tempo não te espera. O tempo ele simplesmente vai passando. O tempo não espera ninguém, irmãos. A pessoa olha lá, e o menino está arreglando no fogo, daqui a pouco está correndo para cima, para baixo, daqui a pouco você está grandinho, já vindo para a escola, daqui a pouco está criando o bigode, falando mais grosso que a gente, você fala, meu Deus, porque ele vai ser. O tempo passa, sabe? É uma bigode no diário, uma coisa que a paz está crescendo, o bigode é assim, e o tempo está passando. Agora é isso. E, detalhes, detalhes. Então, o rico olhou, se sentiu a tormentada, ele buscou, um certo conforto em Jesus, falou assim, Abraão, o livro, o Carlos que cresceu, ele ainda não viu, ele disse assim, olha, Lázaro, enquanto ele estava, as suas dificuldades vão ser consolado. Agora, as coisas, as dificuldades, eu vou falar uma coisa para você, irmãos, aquele que era o comentário passou a ser consolado, aquele que era o comentário, o que era o comentário, mas deixa eu falar uma coisa para você. Nenhum centavo, irmãos, aquilo que o rico tinha, poderia fazer alguma coisa pelo lugar onde ele estava para tirar ele, mas ele só se tem. Não poderia. claro, aqui, na terra, nessa vida, nesse mundo, nós somos fiéis na obra do Senhor, porque a obra do Senhor não se vai crescer, precisamos chegar até tantas pessoas, assim também foi o mistério de Jesus. São coisas básicas da Bíblia e da vida que nós precisamos entender. Lucas capítulo 8, se você quiser entender como é que era feita a obra através de Jesus, mas você vai entender um pouquinho. E aí, irmãos, Jesus contou essa parábola para eles para que eles pudessem entender, irmãos, o valor da vida. Para que eles pudessem entender, irmãos, que o homem, ele tem princípios, mas não são os princípios dos homens que pegam eles. o homem, irmãos, ele pode ter uma palavra, mas não é a palavra do homem que permanece. Não é simplesmente a maneira que ele acha que deve viver, irmãos, que as coisas delas são realmente assim. Nós, quando morremos, quando partimos dessa vida, irmãos, as coisas não acabam, elas não terminam. Jesus deixou bem claro que a pessoa não morre, ela passa simplesmente essa vida numa outra. A questão é se nós vamos passar com Deus ou não. Então, essa vida, irmãos, nós enxergamos e vemos como que se fosse simplesmente um tempo de escolha que Deus nos deu para decidirmos onde nós queremos passar a vida eterna. Se com Deus ou se com o Pai de Pé, você pode passar mesmo um pouco. O instituto também tem como é ou não. Tem gente que... A gente não dá muita bola nessas coisas não, mas enfim, depois, a pessoa vai vir para a escolha que fez. Mas, enfim, irmãos, Deus nos deixa simplesmente nessa vida para nós escolhermos onde nós queremos passar a nossa eternidade. O nosso comportamento vai nos levar a alguns lugares. As palavras que nós falamos vai colocar um pouco de sim para isso. E a cada dia que passa em nós, esse lugar está mais perto. Fala mais para você, irmãos. Quanto mais você vive, irmãos, mais você está perto da morte. Amanhã, você vai dar mais e pegar a morte ainda. E semana que vem, irmãos, aí você pega a morte ainda. Aí você vai escapar a dor, não vai dar mais. Não é, irmãos? Se você tem Cristo, se você tem Jesus, se nós temos um Senhor como Jesus, como o Senhor e o Salvador, irmãos, isso é simplesmente uma passagem. Fala assim, não é uma passagem. A morte não tem poder com a autoridade sobre as nossas vidas. Jesus já venceu ela na cruz do Calvário. Isso nós não poderíamos fazer. Jesus já fez, Jesus já venceu. Mas as coisas que nós podemos fazer, isso ele não vai acontecer por nós. Um dia na nossa vida, irmãos, nós precisamos levantar as mãos de Senhor e dar a minha vida para Jesus. Eu quero servir esse Deus. Um dia, irmãos, nós precisamos, exatamente como nesse momento, descer as árvores do batismo para que se cumpra a palavra de Deus sobre a nossa vida. isso Jesus fez por ele para que se cumprisse. Claro, não havia uma necessidade, mas para que se cumprisse. Porém, Jesus não vai voltar para descer nas árvores do batismo por nós. Isso nós podemos fazer. Então, aquilo que ele poderia fazer por nós, se deveria fazer por nós, com certeza está feito. Mas algumas coisas nós precisamos fazer nessa terra, nessa vida. E servir ao Senhor. Nós precisamos ver em comunhão com Deus e com os irmãos. Salmo 133. É assim como diz, na carta de Pedro, no capítulo 13, ele também vai aqui. As nossas orações não sejam imperfeitos do Senhor. Nós precisamos, irmãos, lançar a mão a lágrima. Nós realmente amamos a obra do Senhor, e nós realmente amamos o próximo. E se nós realmente queremos ver o corpo de Deus de ficar, precisamos realmente lançar a mão a lágrima. Lançar o trabalho sem olhar para trás, sem olhar para as pessoas, mas olhando simplesmente para Jesus. Nessa vida, nós somos cristãos, nós não estamos abandonados e desorientados. Nós precisamos ser e entender que esse livro é o nosso manual de discussão. E sem ele, irmãos, pode ser que algumas coisas funcionem na nossa vida, mas a maioria não. E a principal delas não. Nós nunca vamos conseguir encontrar Deus. Nunca vamos conseguir encontrar Jesus. Porque através desse livro, através da palavra de Deus, através da Bíblia Sagrada, todo esse livro vai nos apontar por redentor, por salvador das nossas almas, que é Jesus Cristo. Toda a bíblia aponta para Jesus, de Gênesis Apocalipse, aponta para Jesus, Jesus é sempre assunto de uma forma de outra que ele mostra o redentor, mostra o salvador, mostra alguém que ele ia dar livramento para o seu povo e está disposto a dar livramento para esse povo quando o povo vai meditar realmente. Sabe? Eu quero ser bem breve, no dia de hoje, na noite de dois reais, e o que eu gostaria de nós é dizer para você nessa noite que há necessidade de nós termos realmente um encontro com Jesus. Como já dissemos, se você teve ou se você não teve, se você não está em comunhão com Deus, só um recadinho, aqui mesmo, ou chegando com a casa no máximo isso, porque nós sabemos que nós daqui a pouco, se acerca com o Senhor, se acerca com o Senhor, diga o Senhor sendo imprevedor pela vida que eu levei até hoje, só a partir de hoje, a partir de agora, quero cuidar da minha conduta, quero cuidar da minha mão, quero cuidar da minha direção, a partir de agora, Senhor, eu quero ser uma nova pessoa realmente, eu quero fazer valer aquilo que eu fiz um dia, eu desci as armas do batismo, prometi, mas algumas coisas que não eram esquecidas da minha mente, Deus, eu quero fazer valer isso, eu preciso da tua ajuda, há tempo de consertar isso, há tempo de consertar, se você não está bem com Deus, com o próximo, você não tem medo de ninguém, ninguém, quem do céu, aí é que nós estamos errados, é que nós estamos absolutamente errados, nós precisamos amar as pessoas, eu preciso amar o meu irmão, mesmo que conhecê-me as bênçãs dele, amar o meu irmão, o que que ela vê, não é? Aí eu vou te amar, não precisa que ela me vê, não é? não é? não é? Ah, a questão, o senhor falou da Marga, você respeitar a pessoa exatamente como ela é e as diferenças da pessoa, você não precisa mandar abraçar uma galera, eu te amo, mandar todo mundo abraçar um quilômetro, mas você está, quando não vamos, abraço, eu te amo, não é bom, os abraços não significam nada, tá bom, ou significa muita coisa para nós, esse abraço não, apresentasse tanta coisa assim, irmãos, embora que eles sejam sinceros, mas se abraço não apresentasse tanta coisa assim para tantas pessoas, muitos, não saiam muitas vezes depois de abraços, né irmãos, que é o meu irmão, é o meu irmão, então, abraços, ele deveria representar, sim, expressão do nosso sentimento, mas tem sempre assim, mas, mas nós pedimos, não iria abraçar aqui, tá bom, mas porque nós éramos os amados, tá bom, mas, irmãos, nós precisamos de Deus, nós precisamos, ter comunhão, uns com os outros, nós dependemos dessa comunhão para nós, vivermos como nós estamos bem, nós precisamos, tanto no mundo físico, no mundo espiritual, aliás, o Senhor pede para que nós venhamos a fazer isso, quanto no mundo físico, existem pessoas que nós desprezam tanto, outras pessoas, e quando elas precisam, elas são desprezadas, elas são tão soberbas, que quando elas chegam em determinado lugar, elas precisam de auxílio, elas não encontram, porque elas não plantaram, então, quando nós plantamos, irmãos, amizade, quando nós plantamos algumas coisas aqui na terra, na família, principalmente nós na família, quando nós plantamos sua cor, irmãos, você pode ter certeza, que um dia alguém vai estender a mão, e o Senhor vai declarar também, uma mulherão para você, através de palavras, ou através dos seus livros, mas daqui a pouco nós vamos participar, de um Senhor pedindo o Felipe Soltauro, em nome de Jesus, queridos e companheiros, a respeito do batismo de Jesus, naqueles dias, Jesus, Jesus, na caminéia, até o Rio de Janeiro, afim de ser batizado, por João, mas João, o Pedro, o Senhor, na verdade, diz, eu ainda preciso ser batizado por você, e não sempre ser batizado por mim, deixe de ser assim, é que essa mania me compreenda, a vida de Deus, e João, logo, que foi batizado, Jesus saiu da água, o céu se abriu, e Jesus viu o Espírito de Deus, descer, em forma de bomba, e pousar sobre ele, e o céu viu a voz, que disse, esse é o meu Filho amado, que me dá a vida de Deus, Amém? Então, esse é o princípio, tá bom? O batismo, irmãos, aqui, não é, é o certificado, o seu, o que está no céu, o batismo, agora, como o batismo é agora, agora, pera para a gente, vou viver minha vida, negativo, isso aqui é só um passo, mas um passo, não me perdoou, tá bom? Depois do batismo, irmãos, ou se começa, ou se dá continuidade, a vida com Deus, a vida com Deus, continua, o batismo lá, a palavra, a vida com Deus, continua, nós falamos, a vida com Deus, e ela precisa continuar, tá bom? O senhor não nos chama, para ele ficar amparados, no tempo, o senhor chama, para seguirmos, para nós seguirmos, em direção, a esse caminho, que se chama, Jesus Cristo, para que hoje, nós sejamos, assentos por Deus, então, nós vamos, daqui a pouco, estar programando, nossas, versos para isso, e, com a vista, o ministério de louvor, eles vão estar louvor, nós morrem, enquanto nós, é, não é verdade, isso aqui, eu vou, enquanto nós vamos, estar atestornando, tá bom? A Bíblia diz assim, a pessoa precisa crer, fala assim comigo, crer, você é batizado, você é batizado, então, isso que eu só crer, isso não foi batizado, não, o fato de eu não ser batizado, você é divino, então, eu não creio, por isso, não foi batizado, o fato de eu crer, quando eu batizo, é simplesmente nós, eu batizo, é simplesmente, a confirmação, daquilo de Jesus, que no coração, eu vou estar colocando, para fora, algo que já está, dentro de mim, através da atitude, através do batismo, através desse ano, e, eu lembro, quando eu me batizei, faz 25 anos, eu, pastor, nós batizamos, mesmo dia, aí, numa chácara, chácara, 21 de março, de março, de março, talvez, e, vamos, eu estava muito, eu tinha o cabelo assim, vamos, caído-se para a frente, para trás, é um negócio, esse de outro mundo, e, quando eu saí, eu falei, bom, não, vai molhar meu cabelo, eu pensava assim, cabeça de fora, mas, o senhor pegou assim, passou, pegou assim, enfriou na água, não, mas, aí, quando tirou, irmãos, o negócio, foi todo caidão, assim, pleitão, já ficou muito, não, né, mas, assim, irmãos, algumas coisas mudaram, mudaram, e, eu acredito, irmãos, que, a partir do momento, que, o Evandro, assumiu, esse compromisso, com Deus, está lançando, a mão, no ar, Deus, Deus, se manifestou, para eles, de muitas formas, vai ter dificuldades, o pastor, ele sempre comenta, sempre comenta, também, o caminho, sem volta, também, primeiro, eu vou, eu vou voltar, me pegando lá, para trás, não pegamos nada, para trás, segundo, que, Jesus, está na nossa frente, ele é o nosso general, e, nós, atrás dele, ele vai abrir, o porta, meio, o caminho, tem certeza, que, muitas coisas, na vida, irmã, demotou, como aconteceu, na nossa vida, muitas coisas, é, não, vamos falar, vamos, que ele vai entrar, a partir do momento, que ele sai, das lágrimas, do quadro dos contos, a partir de hoje, nem as contas, vão chegar, aí, então, vou balizar, de novo, não, nem as contas, vai chegar, em casa, não, 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 mas, nós, dizemos, que, a partir do momento, que a pessoa, assuma o compromisso, com Deus, todas as lutas, todas as tripulações, da vida, todas as universidades, que, no ano passado, ele, vai saber, que ele, nunca, vai estar sozinho, mas, Jesus, sempre, vai estar com ele, o Espírito Santo, sempre, vai estar, fortalecendo ele, dando graça, e sabedoria, a ele, exatamente, na orientação, do que ele deve fazer, é o que ele deve fazer, a diferença, é o mais simples, o lugar, que nós estamos, é quem está conosco, se Jesus, está conosco, somos capazes, de passar pelos montes, pelos bares, sozinhos, nem no monte, nem em bar, nem em lugar algum, mas, quando, assumiu, aceitou, recebeu, esse Jesus, na vida dele, daqui a pouco, nós estaremos, confirmando, diante dos anjos, amém, a Bíblia diz, que quando, nós confessamos, diante dos anjos, o Senhor, vai nos confessar, diante de Deus, e diante dos anjos, do céu, mas, se nós, negamos, diante dos anjos, Jesus, também, vai, negar, a nós, diante de Deus, e diante dos anjos, e vai, confirmar, a atitude, que nós, tomamos aqui, lá em cima, para a glória, para o céu, e vai confirmar, essa atitude, amém, em nome de Jesus,